Na BR-116, divisa entre os vales do Rio Doce e Mucuri, o asfalto passa por reforma. Uma empreiteira a serviço do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, recupera o trecho. Um dos pedidos da Polícia Rodoviária Federal é que os condutores tenham paciência. Há pouco eu voltei de Italflotone, nesse trecho aqui mais próximo de Governador Valadares, eles estão mexendo ali também. Tem que ter paciência. Isso é Pareciga, Pareciga e paciência. A reportagem aqui, balança. No trecho em obras, operários e máquinas trabalham para recuperar o asfalto desgastado. Em alguns trechos, o tráfego é paralisado no sistema Pareciga. Em outros, os serviços são executados com apenas meia pista. A Polícia Rodoviária Federal pede que os condutores não tenham pressa. A recomendação básica da PRF, nesse sentido, é que, sobretudo, os condutores obedeçam as normas de trânsito. Em trechos de Pareciga, como é o que vem ocorrendo de Italflotone a Governador Valadares, os motoristas devem, primeiro, ter paciência, obedecer os operadores ali do Pareciga e, no momento em que o trânsito estiver liberado, no seu sentido, que aguardem, em sua vez, não realize e ultrapassar as indevidas, haja vista que essas condutas são passíveis de punição com autuações. Nos pontos onde existe o sistema de Pareciga, as longas filas são inevitáveis e a sujeira na pista, por conta da reforma, pode causar danos aos veículos. E a recomendação para que não haja acidentes, não haja danos aos parabrisos, aos veículos, é que se mantenha ainda uma distância maior de segurança em relação ao veículo que transita logo à frente. Entre as cidades de Freio Inocência e Campanário, a pista já foi recuperada, mas ainda sem sinalizações. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas que a ausência de sinalização de solo na pista não pode ser utilizada como atenuante para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, em local proibido. Ainda que não haja sinalização, também é passível de autuação, ultrapassagem, por exemplo, em locais em que não haja visibilidade, em locais em que haja pontes, em curvas. Então, a ausência da sinalização horizontal não é pretexto para que o motorista não siga as normas de trânsito. É porque onde o asfalto está sendo colocado, não deu tempo ainda de fazer a sinalização, né? Ah, mas eu posso ultrapassar, que não tem nada escrito no chão, mas a gente conhece o trecho, né? Você não vai fazer a ultrapassagem onde é proibido, é isso que o policial está dizendo ali, né? Ah, mas eu posso ultrapassagem onde é proibido, né? Ah, mas eu posso ultrapassagem onde é proibido, né? Obrigado.